Deus disse a Abrão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Pois aqui está a proposta de hoje, um tapete de crochê com os dizeres, se tu uma benção. Então tá, gente, aqui tá o gráfico, esse é o gráfico e a tabela que a gente vai usar é aquela famosa tabela, tá? A tabela da quantidade dos quadrados e a tabela da quantidade dos x, tá? Eu desenhei aqui, as letras, seria tudo contado em pontos pela tabela dos x, tá? E os quadrinhos brancos, o corpo do tapete, é contado pela tabela, é uma tabela, né? A tabela dos quadrados, tá? Então tá bom. Olha, hoje eu vou usar preto, tá? Esse preto aqui, meu tapete vai ser tudo feito no preto, o corpo dele, tá? E as letras eu vou usar esse rosa, rosa florescente. Gente, não me pergunta, marca, porque realmente são as sobras de linha, tá? Não sei te falar, também não tenho a referência da cor. Eu só sei que é um rosa florescente, tá? E eu vou usar a linha, é número 6, tá? Tanto preto como rosa. Porque eu sempre faço tapete com número 6. Raramente eu faço com número 8. A agulha é a 3,5. Eu vou usar a tesourinha pra cortar. Agulha do tapeceiro pra fazer o remate. E as tabelas, tá? Essas tabelas aqui que eu vou usar, tá? Eu vou deixar no link aí, quem queira imprimir aí, pode imprimir, tá? E essa aqui eu peguei no pitereste, lá na... Do Marcelo Nunes, né? Todo mundo já sabe que a maioria que faz ponto conduzido conhece essa tabela. Vou começar com rosa. As bordas do tapete, eu vou fazer todo no rosa, tá? Ó, daqui... Daqui são... Aqui embaixo, onde eu vou começar... São 38 quadrinhos, tá? 38 quadrinhos. Vai ser 113 pontos altos. 113 pontos altos. Então, 38 quadrinhos equivale a 113 pontos altos. Como eu faço uma moldura aqui, eu sempre começo com 4 e termino com 4. Então, eu vou colocar 113 com mais 4 de cada lado. Então, na verdade, eu vou iniciar com a bande rosa com 121 pontos altos, tá? Por causa das bordas, tá? Então, vamos iniciar com 121 correntinha, 121 pontos altos, tá? E depois a gente vai iniciar na 1, já nas bordas. Tá? Vamos fazer na prática, pra você entender melhor como vai funcionar isso. Então, tá. Pra iniciar, eu inicio com nozinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois das 121 correntinhas, a gente vai virar. A gente coloca mais uma, duas, três. Laça a linha, volta pra trás. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, a gente faz um ponto alto, tá? Agora, a gente já tem dois pontos altos. Agora, a gente vai até no final, completando os 121 pontos altos, tá? Cada correntinha, a gente faz um ponto, faz um ponto alto. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos fazendo. Ó, cheguei no final, 121 correntinha. Eu viro o nosso trabalho, ó. Deixa eu fazer assim, que é melhor, tá vendo? Vai ficar bem retangular esse tapete, tá? Mas ele fica de largura, ele fica um tamanho de um tapete muito bom. Então, depois eu coloco a medida que vai ficar, tá, gente? Mas, ó, dá pra vocês terem uma ideia, né? Fazer 121 correntinha e medir, pra vocês verem quanto vai ficar aí. E a altura também vai ser boa, porque são 26 carreiras. Agora, eu já virei aqui, eu vou iniciar. Todo início nosso vai ser a mesma coisa, tá? Aí, eu fiz um ponto baixo, no pezinho, do ponto, ponto embaixo, né? No ponto de base. Coloco mais duas correntinhas. Todo início vai ser assim, tá, gente? Agora, eu faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Pronto, fiz os quatro pontos altos, que é nossas bordas, tá? Como eu vou incluir o preto agora, tá? Eu vou incluir o barbante preto, aí eu faço só a meio, tá? Porque eu vou incluir o preto agora, tá? Então, eu vou fazer quatro correntinhas, quatro pontos altos no barbante rosa. E vou fazer... 113 no preto, tá? Eu tô fazendo essa carreira aqui, tá? Eu vou passar pra vocês todas as quantidades. Então, aqui, ó, eu tô fazendo essa carreira aqui, ó, tá? Seria a primeira. Tá? Eu tô fazendo a primeira. Depois eu vou fazer a segunda e a terceira, que vai ser o tiozinho. O tio que fica embaixo do S, tá? Do S não, da gente assim. Então, tá. Bom, pegaremos o barbante preto. Vamos fazer uma laçadinha aqui pra facilitar, pra gente, pra incluir ele. Aqui, ó, já fiz, ó, no quarto, eu fiz meio, meio ponto, pra aqui incluir o preto. Aí, eu pego a argolinha e coloco aqui no meio. Dou uma puxadinha, pra ajeitar. Pronto, ó, já colocando. Deixo no meio, esse pedacinho, pra depois arrematar. Pego o barbante rosa, coloco no meio também. O barbante rosa sempre vai seguir nosso trabalho. Porque lá no final, eu vou terminar com quatro pontos no rosa, que vai ser nossas bordas, tá? Então, aí, ó, já coloquei. Laço a agulha. E agora, faço... Faço o restante no barbante preto, até chegar lá no final. São 113 pontos altos no barbante preto, que eu vou fazer, tá? Tá? Vamos fazer aí, pra gente se encontrar lá no final, tá? 113 no barbante preto. Estou aqui, terminando a carreira... Carreira 1, tá? Quando tiver faltando quatro, 1, 2, 3, 4, eu troco a linha por rosa, tá? Olha, gente, como tá ficando, tá? Tá, ó, troco, troquei, resgatei a linha, deixo ela do lado, a preta, e termino aqui com os quatro pontos altos no rosa. 1, 2, 3, e 4. Faz aqui, bem na cabecinha do último ponto, tá? Pronto. Agora, viro, viro o trabalho. Agora, eu vou começar a segunda carreira. Ó, gente, começando como toda vez, vai começar assim, ó. Na cabeça do ponto de base, eu faço um ponto... Ponto... Ponto baixo. Subo mais duas correntinhas, nosso primeiro ponto alto. Agora, completa com os três, pra dar os quatro. Agora, aqui, deixa eu puxar mais. Ó, já fiz os quatro, a metade. Agora, vem, resgato o preto, preto. Agora, na hora de fazer o preto, todas as vezes, o começo vai ser assim. Pega a linha, entra por baixo da linha aqui, e coloca na cabeça do ponto alto. Ó, puxa... E completa o ponto, tá? Eu entrei aqui por baixo da linha, pra fazer o nosso primeiro ponto alto no preto. Agora, eu continuo. Vamos ver aqui quantos pontos eu vou fazer aqui no preto, tá? Então, eu tô fazendo... Eu acabei de fazer a primeira carreira. Agora, eu tô fazendo a segunda. A segunda, a gente vai ser 47, 47 pontos aqui no preto, 4 rosa, e depois termino com 62 no preto, tá? E aqui, eu já fiz a contagem dos quadradinhos, tá? Eu fiz as contagens dos quadradinhos, pra saber quanto que eu ia colocar aqui e aqui, tá? Então, até nós chegar na primeira carreira, na primeiro tio aqui, ó, de baixo, nós iremos fazer 47 no preto, tá? Então, vamos fazer 47 no preto. Quando chegar aqui no rosa, a gente para, tá? Vamos fazer os 47, tá? Então, aqui a gente continua, até chegar nos 47. A gente não pode errar a contagem de ponto, porque já pensou? Erra aqui no tio e o tio fica pra baixo do N, ou no A. Então, a contagem tem que ser bem rigorosa, tá? Então, continuamos. Aqui eu faço a 47, e vou resgatar o vermelho, tá? Agora, eu vou fazer quatro, aqui, ó, quatro pontos no rosa. Um, dois, três, e quatro. Depois do quatro, eu já volto o preto, tá? Um quadradinho equivale a quatro pontos no rosa. Todos os quadradinhos, todos os que é o X, aqui é X, tá, gente? Aqui é X e aqui é X, né? Um quadradinho sozinho equivale a quatro pontos, tá? Então, agora eu volto pro preto. Agora eu faço... Sessenta e dois pontos, tá? Agora eu faço sessenta e dois pontos, pontos altos no preto. Depois volto o rosa pra fazer... Fazer os bordos. Gente, eu tô fazendo aqui, ó. A carreira dois, tá? Depois da carreira três, ela volta pra cá, tá? Eu começo daqui, tá? Aí eu tenho que contar os quadradinhos, né? Pra voltar aqui, tá? Depois a quatro, venho daqui. Depois a cinco, depois a seis. Então, ela vem, vai, né? Porque quando eu terminei a... Terminar agora dois, eu viro meu trabalho, então, começa aqui, tá? É assim que se leu o gráfico. Tá? Toda vez tem que explicar, porque às vezes é a primeira... Às vezes tem gente que é a primeira vez que tá fazendo um trabalho com fio conduzido e não sabe como é o procedimento. O procedimento é vai, vai, vem, vai e vem. Tá? Então, agora a gente vai aqui, completamos o nosso... Nosso sessenta e dois pontos altos no preto. Finaliza, tá? Lá com as bordas. Tá lá no final, tá? Tô chegando aqui no finalzinho. Cinquenta e sete. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta. Sessenta. Sessenta e um. E sessenta e dois. Aqui eu já volto, já resgato o rosa. Já resgato o rosa, deixo o rosa em espera, o preto em espera e completo com meus quatro pontos altos. no barbante rosa. Gente, o comecinho tem que prestar bem atenção na divisão dos pontos pra não fazer errado o desenho, tá? Entendeu? Esse é... Então, é... É muito importante o começo até a gente entrar nas letras. Sabe? Então, vamos lá. Ó, aqui é o pedacinho do fio preto que depois no final a gente vai fazer o remate, tá? Agora viramos. Agora a gente vai começar... Deixa eu marcar aqui. A gente acabou de fazer a dois. Agora a gente vai fazer a três. Sempre. Começa com os quatro. Então, chega no quatro. Já faço só a metade e já resgato o preto. Tá? Puxo a linha, vou por baixo, entro na cabecinha do ponto alto, puxo a linha e finalizo o meu ponto. Opa! Pego a linha, vou por baixo da linha preta, entro na cabeça do ponto baixo, ponto alto, puxo e termino fazer o meu ponto alto. Ó. Agora a gente continua. Agora vamos ver a quantidade de ponto aqui no começo. Eu tô fazendo aqui, ó. Terceira, tô vindo daqui. Então, como eu já já somei todos os total de quadrinho, eu já posso passar. São 65 no ponto preto até chegar aqui no rosa, tá? Então, vamos fazer aí 65 no ponto preto, na linha preta, tá? aqui eu cheguei nos 62, 63, 64, e o 65, tá? Agora eu resgato o rosa, tá? Agora eu faço quatro no rosa, tá? Ter esses quatro aqui. Um, dois, três, e quatro. Dou uma puxadinha pra arrumar e resgato o preto, tá? Agora, eu continuo levando o rosa junto, porque eu tenho que fazer as bordas no rosa, tá? Então, continuo, agora eu vou terminar com o preto e as bordas no rosa, tá? 65 no preto, 4 no rosa, e agora eu vou fazer 44 no preto e finalizo com as bordas, tá? Então, vambora fazer isso, tá? Pessoal, a carreira 4 é a mesma contagem de ponto da carreira 1, tá? Que são 4 rosas na lateral, 113 no preto e termina com 4 rosas, tá? Então, a carreira rosa que passa aqui, ó, para separar o acento da letra, é tudo a mesma coisa da carreira 1, tá? Então, eu já fiz aqui, tá? Vocês fazem aí, tá? É a mesma coisa. Então, a gente vai iniciar a carreira, carreira 5, tá? Começando. Quinta carreira, começa desse lado. Já fiz os 4 do início, agora eu vou fazer 20 pontos altos no preto. 1, 2, 3, 20. Depois dos 20, eu vou dar uma arrumadinha, eu já vou entrar na letra B. Eu já vou resgatar o rosa. E vou fazer 10 pontos. 3, 3x equivale a 10 pontos no rosa, tá? 1, 2, 3. Depois dos 10, eu resgato o preto. Ó, esse aqui já é a base da letra B. Tem dois quadradinhos, sem ser do X. Dois quadradinhos equivale a 5, 5 pontos altos no preto. Ó, eu tô colocando a tabela aí na frente, pra vocês verem o número, tá? Aí vocês verem, vai me ver aqui embaixo e a tabela aí na frente que eu tô colocando aí pra vocês saberem como que eu fiz a contagem, tá? Então, agora eu faço 5. 5 no preto. 3, 4, 5. Resgato novamente o rosa. Tá? Tem na frente mais 3. 1, 2, 3. Repete-se a letra E. Vou fazer 3 equivale a 10. 10 pontos altos no rosa. 1, 2. Você vê, gente, eu vou fazendo e vou arrumando, tá? Ó, você também tem que fazer de uma arrumadinha, tá? 10 pontos. Depois do 10, resgato o preto novamente. E faz 2 pontos altos no preto. Ó, estamos aqui, ó, tá? Entre o E e o N. Faz 2 pontos de separação, entra na letra N. Primeira perninha da letra N. 4 pontos altos no rosa. 4 pontos altos no rosa. Volta pro preto novamente. E faz 5 pontos altos no preto. Depois volta pro rosa e faz a outra perninha. 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos no preto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 5. Volta pro rosa. E a gente vai fazer a segunda perninha do N. 4 pontos no rosa. Voltamos pro preto. Agora, eu vou fazer a letra C. 10 pontos. Não, primeiro vamos fazer 2 pontos no preto, né? Pra separar a letra N. A letra N, da C. Tá? Agora, vamos fazer 10. 10 pontos no rosa, da letra C. 10 pontos no rosa. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 9, 9, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 17, 18. Vamos lá. Aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu resgato de novo o preto. Você viu, ó, que a letra C ficou embaixo do acento, tá? Depois quando a gente virar, a gente vai ver melhor. Tá, então? Depois da letra C, 2 de separação. De uma letra na outra. Aí entramos na letra A. Sempre de uma separação em outra, você vê que a gente fez 2 no preto. Porque é separado só por um quadrinho. Agora eu vou fazer a letra A. Letra A, a perninha, 4 pontos. 2 pontos, separação 2 e 4 pontos. Então, eu vou lá fazer a primeira perninha. É 4 pontos no rosa. Ó, fiz a letra A. 4 pontos, 2 pontos no preto, 4 pontos, a letrazinha. Agora eu faço 2, 2 pontos altos no babante preto. Volto para o rosa e faço a letra O. São 10 pontos aqui na letra O. Depois finalizo com 17 pontos altos no preto. Então, eu vou fazer 10 no rosa. A letra O. Depois 17 pontos no preto. Aí finalizo com os 4 pontos rosa. Tá? Vamos fazer aí, tá? Vamos fazer os 10. Depois os 17 pontos no preto. Terminei aqui a quinta, tá? Deu tudo certinho no número de pontos. Maravilhoso, tá? Agora eu vou começar a sexta. Então, vou começar daqui, né? Então, eu vou começar a iniciar com 17 pontos no começo. Você vê, agora se torna mais simples, tá? Porque agora você vai fazendo o desenho. Você vê, eu terminei com 17 pontos. Agora eu volto com 17, né? Então, sempre na volta eu vou voltar com 17, tá? Porque não muda, tá? Então, aqui sempre vai ser 17 aqui, quando eu começar daqui. Porque quando eu começar daqui, vai ser outra quantidade de pontos. Como eu tô começando daqui, são 17. Tá? É a sexta carreira. Quando eu vim aqui fazer a sétima carreira, já vai ser... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 20 pontos. Aqui são 20 pontos. Tá? Então, toda vez que eu vim daqui, vai ser 20 pontos. Toda vez que eu voltar daqui, são 17 pontos. Então, 17 pontos vamos fazer agora, já. Tá? Pra gente chegar no letra O. Que a gente não precisa nem contar, né? Chegou aqui, a gente já... Já tá sabendo que completou 17 pontos. Sempre há um ano. 17. E eu resgato o rosa. Dá uma arrumadinha, tá, gente? Resgato o rosa. E agora a gente tá fazendo a letra O. Ó. 4 no rosa, 2 no preto, 4 no rosa e 2 no preto, tá? Vamos fazer aí. Ó, gente. A letra O. 4, 2, 4. A A, a supernidade A, vai ser a mesma coisa que nós acabamos de fazer. 4, 2 no preto e 4 no rosa, tá? Então, vamos fazer aí. E aí, fiz a letra O, fiz a letra A. Agora, eu vou entrar nesse... No L. No L eu tenho 1, 2, 3 no quadrinho branco, né? Sem ser o X. 3 no quadrinho branco é 8. Então, eu vou fazer 8. 8. 8 até chegar. Até chegar na... Aqui, ó, no pauzinho que sobe o C, tá? Então, eu vou fazer 8. 8 no preto. 1, 2, 3, 4. 8. Chegamos no 8, resgatamos o rosa e subimos a perninha do C. 1, 4, tá? Que é um X só. Um X só equivale a 4. 1, 2, 3, 4. Agora, volta pro preto e a separação. Aqui ficou já bem definido, né? Cada letra é 2 de separação. É entre um alfabeto e outro, né? Porque entre uma letra e outra já é mais que 2, tá? Então, aqui eu faço entre o C e o N. Eu faço os 2 pontos altos pretos. Aí, volta pro rosa de novo. Aí, eu acabei de fazer o C. Agora, eu vou fazer a letra N. Letra N tem 2 aqui, ó. É, 7 pontos. Eu vou fazer 7 pontos aqui. 1. Eu tô trabalhando dentro da letra N, tá, gente? Aí, depois do 7 tem 2. 2 pontos altos no preto. 2 pontos altos, volta pro rosa e faz a primeira perninha aqui da letra N. Tá, ó? 4 pontos. Gente, eu tô procurando fazer com mais didática, porque tem pessoas que não... Que já falaram pra mim que não tá conseguindo fazer os outros que eu postei. Então, eu tô procurando aqui, ó. Trabalhando com duas linhas, se torna mais fácil. E do jeito que eu tô fazendo, gente, não tem como. É só fazer mesmo pra pegabilidade. Ó, fiz a perninha, a primeira perninha do N. Agora, eu já vou entrar no E. De novo, eu vou fazer mais 3... 8 pontos. 8 pontos no preto. Tá? Consulta aí a tabela, tá? Se alguém tiver dúvida. Eu vou fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. 8 pontos. Depois, já faço 4. 4 pra subir a letra N, tá? 8 pontos. Resgato o rosa. Faço mais 4. Subindo. A letra I. 1, 2, 3, 4. Volta pro preto. Olha como tá ficando. Lindo, né? Agora, eu tô aqui, né? Fiz os 4 na letra E. Agora, faço 2 pretos pra separar uma letra... Uma letra não. Um alfabeto de outro, né? É, uma letra. Não é uma palavra, é uma letra. E agora, na letra B. Aí, 4. Depois dos 2... 4. 4. Volta. 5. Dois quadrados brancos, 5 no preto. 5 no preto. Agora, eu faço a perninha do B. 4. 4. Volta pro preto. Agora, finalizo. Com 20 no final aqui. Depois faço os 4. E a gente volta... Aqui na letra 7. Tá? Então... Tá? current? Eu já fiz um tom... É bom? Tem. E tem. Tem. Tem.